E aí a gente pode estabelecer uma mecânica, cada um de vocês escolhe um, debate o porquê em quem quer começar, a dar o primeiro, a setar o nível. Puta que pariu. Pô, eu colocaria o Diablo 1 mesmo como épico, porque ele foi o mais inovador, foi o que criou a base de tudo. E eu colocaria ele como bom, por incrível que pareça. Olha! Meu Deus do céu. Porque, sabe aquela coisa, o primeiro passo foi o mais importante, mas ele ainda foi um tropeço. Depois do que vem... Sabe, porque assim, ah, se ele é o épico, o Diablo 2 é o quê? Porque o Diablo 2 aprimorou tudo. Vamos falar assim, a base que a gente tem hoje, pra mim, é do Diablo 2, não é do Diablo 1. Do Diablo 1 veio o quê? O clique. Tá, vamos fazer o seguinte então, nem quente nem frio, zero grau. Então o Diablo 1 fica no incrível. É, isso que eu falei que era uma média. Eu tô comendo uma vez dele. Não, mas pode ser, vocês dois discutirem, qualquer coisa, tirar uma média e a gente conta. É, pode ser também, senhor. É, não, incrível, é, incrível, acho que é, porque senão, tipo assim, ah, nada é melhor que o Diablo 1, sabe? É. Mas a gente sabe que tem coisa melhor. Esse aqui. Diablo 1 é o primeirinho. Esse primeirinho mesmo. É. Esse aqui é o quê? É, tem esse daí também. É verdade, né? É que eu acho que esse daí é o do PC e o outro é o do PlayStation. Ah! Aí, ó, já dá pra gente discutir. É verdade, do PlayStation você pode colocar em épico, então. Não, não, não. Não, mas assim, o do PlayStation fez mais bem pra marca do que o do PC, por incrível que pareça. Trouxe muito mais gente. Muita gente começou a jogar Diablo, conheceu o Diablo no PlayStation. E o jogo era uma bosta. Não, mano. A gente jogou Diablo no PC. Você pega muito pesado. Não. Você joga no PC e você fala, não, vou jogar no PlayStation. Mas, peraí, se coloca na situação de você jogar naquela... Agora, faz o seguinte, imagina que você vai jogar o StarCraft do Nintendo 64. Nossa, esse daí foi doído mesmo. É certo. Então, pra console eu acho que ele tem... Pelo hardware, tipo, pelo que tinha, pelo que dava pra fazer, realmente, o Diablo 1 pra PlayStation eu acho que é melhor do que a versão do PC, por incrível que pareça. Porque no PC, ele era um jogo de PC, ele não era mais bonito que os outros, ele não era mais rápido, ele não tinha nada de inovador fora a gameplay, vamos dizer assim. Agora, o do Play, tirou leite de pedra. Mano, o PlayStation não tinha memória, não tinha HD, tinha que rodar. Cada vez que você descia um nível, ele rodava aquela caralha toda. Tipo, vou falar com o NPC, você escutava o seu canhão do Play 1 chorando. O caminhão era deixado de lado. Sabe? Então, assim... Eu colocaria do Play 1... Bom, tanto faz, a gente não sabe qual que é qual. Então, é do Play 1, você botaria ele o quê? Incrível também? Eu colocava incrível, mas na frente do... Não, não. Do DPC. Do DPC. O DPC fica na frente. Não, porque o DPC é esse daí que ele tá arrastando agora. Então, mas a gente vai fazer de esquerda pra direita. Ah, aí. Vou mudar de direita pra esquerda. Aí, assim tá ótimo aí, ó. É, então beleza, tipo... Não, dá pra dar uma verdade. É a originalidade, né, primeiro, vai. Justo. Justo, nada mais justo. Se vocês quiserem, não precisa seguir a ordem, não, tá? Não precisa seguir a ordem, não. Vocês podem escolher aí, mas... Se quiser seguir a ordem, também pode seguir. Se fosse de classe, tava tranquilo também. Começava embaixo, o mago... Mano, toda vez que eu faço isso, sempre tem uma viúva do mago. Sempre tem um mago no ano. Não, porque se não... Isso é preconceito contra a classe. Ele falou, é. Eu não conheço nem um mago na vida real que vai me falar o contrário. O que que dá... A gente vai seguir ali? Diablo 3? Pode seguir a ordem do lançamento, Diablo 2. Não, não, então pega... Porque ali vai ser o Reaper of Souls. É, porque ali é o Reaper of Souls. Pega o Diablo 2. Esse aí é o Resurrected. Ah, o 2 até eu sei. É o do meio. É o quarto. É o do esqueleto do He-Man. Esse aqui. O esqueleto do He-Man é o outro, o outro. Esse aqui? Isso, esse aí. É, esse é o Diablo 2 padrão. O outro é o... O outro é o Lord of Destruction. Isso. Então, o Diablo 2 padrão... Mano, o que eu vou falar... Ui, mentira. Eu vou no banheiro. Cara, Diablo 2 quando lançou... Lançamento. Pra deixar claro. Porque hoje em dia o Diablo 2 é endeusado, tá escrito em pedra o código dele, então a gente não pode falar mal. Mas o Diablo 2 quando lançou, foi um show de horrores. Porque era tudo desbalanceado. Era a Battle.net... Bom, Battle.net não era, né? E quando era, você tinha que jogar, tipo assim, a 20 níveis. Mano, 20 níveis não era meia hora. 20 níveis era um final de semana inteiro que você ficou com aquela Amazona desgraçada, farmando aqueles... Capetido ali. E aí você perdeu o personagem. Você perdia... Ou você tomava um lag do caramba e morria. E quando você morria, você dropava os seus itens, você tinha que voltar lá. E você não conseguia porque você desconectava. E, mano... Eu acho que Diablo 2 no lançamento era pior que o Diablo 1. Porque o Diablo 1 no lançamento ele funcionava. Diablo 2... O... A expansão... Eu acho que aí ele tá no épico. Mas... É bom que dá pra separar, né? Tem um aspecto 7 ali. Diablo 2 eu colocaria ali depois do Diablo 1 ainda. No incrível? No incrível. Não vou colocar no bom porque ele ainda é uma gameplay. Se você só tinha o disco do Diablo 2, eu acho que dá pra se divertir. Concorda, Virgín? Eu concordo. É épico. Eu não concordo. É épico. Mas eu confesso que eu tenho muito saudosismo envolvido. Até no lançamento? Então, eu tenho um problema porque eu não tinha PC que rodasse o jogo no lançamento, né? Meu computador era muito fraquinho. Ah, opinião invalidada, então. Então... Porque assim, imagina o lançamento do Diablo 3 com todos os erros, só que você perdeu o personagem pra sempre. E foi muito tempo isso, sabe? Não foi na hora, sabe? Ah, não, vamos resolver no final de semana. Não, no final de semana que você tá jogando, você perdeu tudo. Você tinha que jogar a semana inteira, picado. Então não é exclusivo do 3 o lançamento... Não, o lançamento cagado é de família, né? Assim, eu colocaria ali, não pela qualidade do jogo, pela qualidade do jeito que ele foi lançado, sabe? O jogo... Você fala, ah, vou jogar offline. Foda-se. Tipo, não tem PVP, ninguém ia entrar ali, porque o Diablo 2 tinha PVP, né? Tipo, quem não lembra... É um negócio até cultural o PVP do Diablo 2. É, você entrava ali, tipo, só via coleção de orelha. Então, eu... É que tem o cinto, né? Cordão de orelhas. Geralmente. Então, nessa vibe aí, já mete o Diablo 2 na expansão. Ficaria 1. Não, a expansão, pra mim, é o épico. É épico. Essa aí. Essa daí. É bom que o 2 mais ali embaixo, na thumb, o negro vai... Nossa, não, vai dar um pior isso aí. Porque a expansão melhorou muito o jogo. Mano, mas foi muita coisa, assim, sabe? Tipo, habilidades que não serviam pra nada. Trouxe sinergia, porque não tinha. Porque, vamos falar assim, Diablo 2, a gente tem a árvore de talentos e pra você chegar lá embaixo, você tinha que gastar ponto em cima. Só que as habilidades de cima não serviam pra nada no final, sabe? Eu falo isso porque eu jogava de caveirinhas e nem quando eu não servia pra bosta nenhuma, aquelas desgraçadas. Juntava, só servia pra uma coisa, pra derrubar o servidor. Entrava um necro suma ali. Era 40 caveiras, todo mundo ficava com um lag e falou, quem foi o necro, filha da puta? Acabou, o servidor caía. A escada era boa. Não, caía. Necro, please leave. E no segundo, não. Tipo, aí começou a ter sinergias. Então, tipo assim, não tinha ponto jogado fora. Quase. Aí, as runas, que as runas até hoje acho que é a maior contribuição do Diablo 2 pra... Mas tiveram patches que adicionaram dezenas de itens únicos, foi uma verdadeira revolução. Mano, as runas exclusivas da ladder, que era um negócio tão legal assim, que eu não jogava tanto ladder assim, né? Porque não dava tempo. E tinha as runas mais quebradas que você via no GameFAX. Você falava, precisa da enigma. Mano, a enigma só rodava na ladder. Não, a enigma também. Era mais a spirit, insight, né? Que eram runas muito boas, eram acessíveis, eram legais pra você começar a jogar. E... Mano, e a gente não tinha conhecimento de causa. Hoje a gente monta um personagem e já coloca as runas que a gente sabe que vai precisar e segue a vida. Na época... Ah, apareceu uma runa aqui, junto. Vai juntando, foda-se. E era muito legal. Então, o Diablo 2, pra mim ali, acho que... É, o Lodge pode ficar no épico, sim. É. Dali não sai, não. Brabo. E o Ressurrected? Cara... O problema é que é o mesmo jogo com uma roupa nova. É o mesmo jogo. Mas pensa, tipo assim, não é só agora, né? Então, exatamente. Eu colocaria ele como bom. Ai, meu Deus do céu. Não, pera aí. Aqui que as amizades são testadas, entendeu? É o melhor remaster do melhor jogo já feito. Exato. Mas a mecânica, pra mim, é... Eu não tô falando pra mudar, só pra deixar claro. Eu gosto da mecânica do jeito que tá. Mas ela não agrada. Passa na mão no rosto. Ô, Rato, você comeu um bolo. Sua mãe fez um bolo pra você. Aí ela vem 20 anos depois e vai assim... Olha, filho, aquele bolo que você gosta, só que ele tem Nutella em cima agora. Você vai falar... Ai, mas agora ele não tá tão... Exato, porque agora eu sou vegano, entendeu? Aí você fala... Ai, eu não... Não quero mais esse bolo, eu sou vegano. Eu acho que o... Pra gente que jogou na época, o Diablo 2 vs. Resurrection é o sonho em forma digital. Que era do jeito que a gente imaginava o jogo. Mas pro público que tá chegando, ele é só um jogo difícil. Não, peraí. Ele vem, ele vem, ele adiciona coisa nova, ele coloca qualidade de vida. Você não precisa arrastar o item pro seu baú. Você tem tecla de atalho pra isso. Você consegue jogar com controle. Você não joga Diablo 4 no controle? Ô, eu jogo 2 no controle também, isso é verdade. Aí, ó. Diablo 2 vs. Resurrection no controle. Não é somente uma roupagem nova. Mas tem mecânicas ali que os Zequinhas não vão gostar. Mas é um tier list nosso. Ah, não. Você põe o único do Zequinha, coloquei no épico. Pô, ele é o épico, né? É porque, assim, é o mesmo jogo. Não é, mas... É o que vale pra vocês. É o mesmo jogo, mais bonito, melhorado, com mais qualidade de vida. Mano, Diablo 2 vs. Resurrection é o jogo que a gente imagina. Quando você fala, pô, eu joguei Diablo 2 naquela época. Esse jogo que você tá imaginando. Não é o Diablo 2 pixelado em 4x3. A gente imagina esse. Então... Ah, então faz sentido aí no épico, porque o 2 ficou no imprimo. E o 2 ficou lá, é. É, é. Não, pode colocar ele no épico, tranquilo. E na frente do 2 com as expansões ou atrás? Na frente, porque o soldozinho não ganha. Porque é aquela coisa, tipo... É o mesmo jogo que estava na minha cabeça, só que dessa vez eu posso jogar ele, sem ter uma decepção. Boa. Boa. E aí, ó, chegamos no 3, então. É, o... Vai lá, Vigia, porque... Diablo 3, lançamento, pode pôr no ruim. Eita! E eu ia colocar no ok. Tá vendo? Você conhece as pessoas assim? Ó, o jogo lançou com problema de conexão, você tinha que farmar uma vida, a galera comprando item... Diablo 2 lançou com problema de conexão, você tinha que farmar uma vida, a galera comprando item, tá no incrível. Deu? Não. Mas o 3 era como... Mas o 3 era como... Pera que eu travei o... O 3 ficou assim por dois anos. Não, isso é verdade. O 3 ficou assim por dois anos. Foi trash mesmo. O único ponto que você fala assim, ah, o Diablo 3 era bom, dificuldade dele, você fazer os conteúdos, era muito difícil, dava um desafio bacana, e você viu... Meu Deus! Pro cartão de crédito. A Vespinha aqui do Ato 2, tá me dando hit kill. Pô, o que que eu morri pra aquela desgraçada também, velho? Então, eu classifico... Eu já falei tantas vezes, o Diablo 3 lançamento foi o jogo que fez eu voltar a jogar Diablo 2 com mais intensidade. Então, eu acho... Eu continuei no Diablo 3, mas não, eu... Pode colocar no ruim, pode... Ah, então beleza, esse segundo aí... É, o vermelho, Diablo 3 vermelho. Ah, mas aí foi, se aí foi, tá valendo. Aí vai lá, o negócio tá no ok. Tá no épico ali. Tá no épico. Nem queria mesmo, é isso. Pô, o Diablo 3 eu lembro que é o lançamento, o pessoal lembra disso até hoje, né? Era bugadaço, foi bugadaço. Até pra conectar nele, era complicado. Foi ele e aquele... Acho que o Sin City também que era o problema. Mano, o Sin City é um jogo que eu quis tanto amar quando ele lançou, mas... Mas eu tentei jogar muito também, eu jogava um pouquinho e parava. Porque você tinha que ter vizinhos, você tinha que ter um monte de coisinhas ali que... Mano, quem joga assim, sim. Eu gostava mais do Sin City. Eu lembro que eu peguei um PC com ainda os 98, estarei de cima e zoom. Caralho. Nossa. Esse zon era massa. Fazia o crush da escola na cena vizinha. Fazia filho beijando só. Beijava, nasceu o filho. Fazia aquela... Aquela death trap em forma de piscina, né? É, te acho que a gente... Bom, e aí temos as expansões do Diablo 3, né? É, o Diablo 3 teve o Reaper of Souls, que esse pra mim é bom. Não precisa falar, é incrível atrás do Diablo 2 base ali. É, eu colocaria ele no bom também. Eu acho ele muito bom, mas eu não coloco ele no mesmo nível do 1 e do 2. Então como eles estão ali... Justo. Porque ele trouxe muita coisa. Ele consertou, assim, o Diablo... O Reaper of Souls é praticamente o Diablo 4. É outro jogo, se for pensar assim. É, é. Foi um salto muito grande. Não só na qualidade de vida, na questão da itemização. Praticamente mudou tudo debaixo do pano. Só manteve o... A skin ali. Então... A discrepância tá valendo. Vou dar o braço e torcer, velho. Show. Aí tem o necromante ali. É verdade. Ele tem a expansão do necromante. Mano... A expansão do necromante, o que que teve de... Só o necromante. Só o necromante. É que é assim, na verdade, era pra ser uma expansão chamada The King in the North, o Rei do Norte. Que originalmente era pro Diablo 3 ter duas expansões. Só que eles tiveram que abortar esse plano. O King in the North que ia ser do rei Canai, né? Das ruínas de Secheron. Só que aí, o que acontece? Eles já tinham mapas, eles já tinham a classe nova. Então, o presidente da Blizzard na época, né? Que era o Mike Morhine, ele falou, ah, vamos pegar esses mapas novos, esses chefes, vamos liberar gratuitamente pro pessoal. E aí, quem quiser, conta o necromante. Então, ele é um... E eu vou falar. Eu colocaria no ruim. No ruim também? O Diablo 3 é uma merda. Ah, é legal. Eu coloco ele no ok. Mano, o necromante ali você tem que jogar que nem Devil May Cry, apertando o botão que nem doente mental, sabe? É, é um estilo diferente. Eu acho até o... É que agora com a build de Minions no Diablo 4 mudou bastante, né? Mas eu acho até que o necromante do Diablo 4 era mais diferente. Então, o Diablo 4, eu acho que o necromante, ele é uma evolução do Diablo 2. O do Diablo 3... Nossa, eu não acho que ele tem nada a ver. Nossa, nada. Você não joga de caveiras. Óbvio, tem o necromante lá, Full Minion. Eu adoro. É o melhor build, ó. Quem for fazer live de Diablo, joga de necro, porque aí você para, pode ficar olhando o chat, respondendo. Fica a dica. Eu deixo ele lá, vou pegar água, volto. Mano, eu fiz isso numa dungeon. Eu fui encher o copo, voltei, tudo morto. É isso. É, então... Funciona que é uma beleza. Aí fica a farm aí. Mas, para mim, o necromante do Diablo 3, não... O arquétipo já estava bem atendido pelo Witch Doctor. O feiticeiro do Diablo 3 já fazia tudo o que você quer num necromante. O necromante ali, para mim, é só um cash grab. Bom, mas... Mas vamos lá, né? O necromante estava antes do 3? No ruim? Para mim, é. Porque ele não precisava estar ali, sabe? Ele literalmente falou, vamos vender uma skin glorificada para a galera... Palavras do Radomancer, tá, pessoal? Eu não estou envolvido. Pode colocar o Diablo 3 base no ruim na minha conta, mas o necromante não tem nada a ver. Porra, o pior é que eu realmente acho o necromante do Diablo 3 ruinzão. E o Immortal? Immortal eu acho que é um jogo ok. É um jogo bacana para quem quer começar, ver o mundo. É que, assim, o problema dele mesmo, tirando o Patreon, é que é um gênero diferente, né? O pessoal vai esperando um action RPG, mas... Dentro do Diablo em si, né? Não, ele é um MMO, o loot dele funciona de maneira como um MMO, né? Mas é um jogo legal, assim, de entrada, para o pessoal conhecer, você tem acesso a jogar no celular, né? O maior problema dele, é... Tirando gameplay, assim, é que a história não vai para lugar nenhum, né? Mas aí que tá, a história do Immortal, ela fica presa porque não dá para você evoluir muito, porque ela se passa entre o Diablo 2 e o 3, né? São duas histórias fechadas. Meu Deus, vou colocar um super vilão aqui, tipo, pô, dá onde ver esse cara? O super vilão do Diablo Immortal ali da história... Tá em outra dimensão, né? Não, ele é um... Uma desculpinha, né? É o que a gente tá tendo de problema agora no Diablo 4, porque o pessoal tá falando, caramba, cadê o herói do Diablo 3? Porque o herói do Diablo 3 é o personagem mais forte da história da franquia, o protagonista, e cadê o Tiro? Aquele lá, ele levar o protagonista com P maiúsculo, sabe? Tipo, ele era absurdo de forte. E ele resolveria todo o problema do Diablo 4 antes do café da manhã. Nossa, com a mente, assim, ele... É, tipo, no final do Diablo 3, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que tem até aquela, né? Falou, mano, se ele ficar louco, o que que acontece? Fudeu. É, basicamente, ele conseguiu vencer uma entidade que tinha o poder de ter criado o universo de santuário. Que isso? Caralho. Na porrada. Na trocação franca, assim. Então, assim, é muito... Falando nisso, qual que é o vilão mais pica do Diablo 4? O mais legal ou o mais forte? Ah, o que você considera mais maneiro, eu acho. Pô, eu acho que vai pro Maltael. O Maltael tem aquele lance de... Mano. De Thanos, assim, né, cara? Ele é o anjo da morte corrompido. E não é que ele ficou corrompido. Ele falou, mano, esses caras são loucos. Né, tipo assim, ele não consegue ver o futuro da humanidade. E ele pirou na batata. Falou, cara, se eu não consigo ver, eu não consigo me preparar, tem alguma coisa errada, vai dar alguma merda, eu vou limpar esses filhos da puta. Melhor precaver, né? É, falou, mano, se não tem mais humano, não tem mais problema resolvido. Eu gosto muito do Mephisto, o irmão mais velho, né, ele é o real estrategista, ele que bola as coisas. Mephisto é aquele que dá balão em todo mundo, né? Foi graças ao Mephisto que liberou o Diablo e o Baal, né? Então, ele que tá por trás de tudo. Mephisto é aquele cara que é preso, ele é perigoso. É, e a gente nunca enfrentou ele no poder real dele, né? Quando a gente enfrenta ele no Diablo 2, ele ainda tá muito enfraquecido. Então, tem muito, assim, a galera de vilões do Diablo, vamos falar assim, o Diablo é o mais... É. O Diablo, ele é legal porque ele tem o... Ele vira o mal supremo, né? Ele consegue fazer um... Uma estratégia que vai desde o Diablo 1 até o Diablo 3 onde ele consegue todo o poder do universo. É, a gente tem umas histórias legais, né? Tipo, o Izoal, né? O Anjo Caído, né? São fatos interessantes, mas será que são vilões assim mesmo? É, assim, é o cara que tá na puberdade, tá fazendo umas merdas ali, mas ele não é um vilão? Tipo... Aí que nem o Mephisto, o Mephisto é um vilão. O Mephisto, mano, o bicho é ruim e não tem essa. Fala, não, ele tá preso ali, não vai dar nada. Filho, já foi. Já deu. Na hora que você falou, não, ele tá preso ali, ele já tem oito planos pra sair dali. Então, assim, fala, não, mas ele não fez nada na minha vida. Sim, mas ele vai fazer nada dos seus netos. Sabe? Ele é aquele cara que corrompe gerações. Foda. É, o Mephisto realmente é foda. Bom, então só faltou o Diablo 4, né? Pra gente fechar aqui, tá, e lixo. E aí? Aí vai dar briga. Ah, eu acho que hoje em dia ele tá num nível que ele tá um jogo bom, assim, Reaper of Souls, tá um jogo gostoso. Mas ele, eu acho que é o jogo que ele tem um potencial muito grande de ficar incrível, talvez até épico, porque a gente só tá vendo ele engatinhando ainda, né? Como é que vai ser o Diablo 4 daqui a um, dois, cinco anos, né? A gente vê tanto que o Diablo 3 mudou ao longo do tempo, pensando que é um jogo que não foi feito pensando em ser um jogo pra ficar se aprimorando e se aprimorou, né? Eu acho que o Diablo 4, embora hoje eu classificasse ele como um bom jogo, ali no mesmo nível do Reaper of Souls, ele tem um potencial muito grande. É, eu acho que ele é bom, mas se levar em conta a quantidade de conteúdo que ele apresentou pra gente no lançamento, eu acho que ele foi o melhor da franquia. Porque ele deu muita coisa, não tô falando nem, tipo, builds, assim, tipo, mas ele deu conteúdo pro Zequinha, conteúdo pro Cracudo, conteúdo pro... O planejamento dele de temporadas ajuda o fato de que a gente tá vendo esse jogo crescer, ter coisas legais. Primeira temporada teve os poderes malignos, malignos? Como é que era? É Corações Malignos. Corações Malignos. É nome de novela, né? Pode ser uma novela. O Globo já vai lançar. E agora já tem os Corações Perniciosos. Os Corações Perniciosos. Nossa, é verdade. E aí o que acontece? Deu certo numa temporada, eles colocam na outra temporada. Como ou um item, ou como mecânica. E isso tá vindo de temporada pra temporada, sabe? Toda temporada tá... Tá herdando uma coisa. Isso em um ano. A gente tá indo pra quarta temporada agora. O jogo não fez um ano. E do lançamento pra cá, é outro jogo. É, não, eu já vi que... Eu lembro que no início deu um boom e depois deu uma galera que abaixou e agora tá voltando de novo. Não, isso é completamente padrão. Essa itemização eu tô querendo jogar por causa disso que eu vi o pessoal falando dela. Tá legal porque você não precisa mais de um guia. Você pode ir testando e qualquer habilidade idiota que você acha, pô, se eu colocar isso aqui mais forte, tem alguma coisa pra você colocar mais forte. Não interessa se é bom ou se é ruim. Ele te dá a opção. Aquele explosão de corpos. Eu coloco 100% a mais disso. Então a hora que eu explodo, eu explodo a porra toda. Tipo, não é mais um track. Agora é uma bomba. É nuclear. É, exatamente. É necronuclear. É necronuclear agora. Então é coisas assim que pode não ser a coisa mais eficiente do mundo, pode não disputar o ranking no top ali, mas vai dar diversão pra todo mundo. Então em um ano de jogo, nossa, tá lindo isso aqui. E você botaria ele antes ou depois do Reaper of Souls? Ah, eu colocaria depois. Antes, antes. Mas eu colocaria ele melhor do que o Reaper of Souls. Porque o Reaper of Souls veio dois anos do Diablo 3. Isso aí também. E teve muito tempo depois do Reaper of Souls pra ter atualização ali. O Diablo 4 em um ano já fez o que o Reaper of Souls fez pelo Diablo 3. Entendi, entendi. Então eu acho que o Diablo 4 é daí pra cima. Ó, então foi bom. Deu pra colocar um em cada tier, pô. Ficou maneiro, ficou bonitinho. Ficou bem distribuído, achei. Também achei. Eu achei que não fosse distribuído tão assim não, viu? Também. Também tava achando que esse cabo... Ia dar merda, né? Falei, mano, o que é tier list? Épico. Todo mundo ali. Aí, bom, ficaria o Diablo Immortal, sabe? Não deixaram eu colocar o Diablo 1 no épico ali. É. É.